O jogo tá por um, o jogo tá equilibrado, o Ladipo, me solta, levanta, levanta, uuuuh, meu Deus, alei, yuppie! Salve, salve, galera! Beleza, aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com a nossa carreira na NBA! NBA de volta aqui com o Oklahoma City Thunder vs Chicago Bulls aí, nossa carreira de jogador com o Mito Timo Smith, o ala do Oklahoma City. Vamos dar uma olhada aqui no time do Chicago Bulls pra hoje, Rajon Rondo, Dwayne Wade, Jim Butler, Nikola Mirotic e Robin Lopes, é o time aí, do Chicago Bulls, completinho, sem nenhum desfalque, e a bola já vai subir pra mais um jogão pra volta da NBA no canal, tá aí o Russell Westbrook, concentrado, concentra, que hoje o jogo vai ser complicado pra nós dois, hein? Vamos! Ladipo, calma, Ladipo, vou encostar aqui, vem? Isso, trabalha essa bola, vou dentro, vou dentro, vou dentro! Andy One, Andy One abrindo os trabalhos pra cima do Jimmy Butler, que é um excelente marcador, Andy One no começo do jogo, pro menino Timo, assim o garoto esquenta rapidinho. Caraca só um, a minha homem, não, deixa que a natureza marca, Adams, sai, volta pro garrafão, volta, volta pro garrafão, Dwayne Wade, fideu aí. Russell, calma, Russell, não precisa forçar não, isso, Ladipo, vem, vai, não, ai, que passe forte, devolve, isso, garoto! Victor, Ladipo, belo, olha a bola ali na volta, hein? Vem ele, a parede vai vir, calma, me solta, Butler, me solta, Butler, a parede, não, não, bate na massa, bate na massa! Olha o Ladipo, Paul Lopes, saindo do pick and roll, que bola maravilhosa, time out, 20 a 10. Todo mundo na defesa, todo mundo na defesa, olha o Jimmy Butler, olha o meu lote lá, corre lá, ele é a sova, corre lá, ele é a sova, corre lá, ele é a sova, você tá de sacanagem, corre, cara! Calma, Ladipo, faz o treinamento, isso, dá a bola lá no Russell, não, pirulito roubado, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar! Peguei! Uhuhuhuhu, quase que eu peguei o Rondo! Canter, Robertson, trabalha, isso, agora, olha o Robertson, olha o, isso, belo passo no Robertson, Canter! Que jogada trabalhada do time, gostei de ver! Canaan, cola nele, Payne. O McDermon, ele não vai correr não, deixa comigo, deixa comigo, só não cai no pick and roll, ó, lá vem o pick and roll, não cai no pick and roll, não, 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 não dobra, não dobra, não dobra! Não! Robertson, vem, isso, solta rapidinho, vamos fazer a jogadinha aqui, a parede vai vir, não, 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 não veio, não veio, vai, vai garoto, vai, ah, era falta isso aí, cadê minha hein, doando? Era falta? A parede, ó, bate na massa, calma, Payne, não, 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 solta, solta, Payne, isso, vai, Canter, força não, não precisa forçar não, vai no low post, low post contra o Taj Gibbson, Que doutrinação! Marcação, Mirotic, corre lá, não quer mais, não, 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 Mirotic, vou pegar, peguei! Bloqueado, não na minha casa, baby! Aqui não, Mirotic! Olha só, foi rejeitado pelo menino! Homem é homem, homem é homem, look down defense, corre lá, não, 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 doendo aí, deixa que ele é meu, não, 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 peguei! Bloqueado, 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 aqui não! Meu Deus do céu! A parede vai vir aqui, não, calma, olha só, e ela bolou o Ladipo! Aí deu ar, o rebote ofensivo é o Adams! Excelente, Adams, excelente rebote! O jogo tá por um, o jogo tá equilibrado, o Ladipo, não solta, levanta, levanta! Uh, meu Deus, a lei up! A lei up com o Vitor, o Ladipo, que bola levantada pro garoto! Ai, deu ar, o rebote, Emil, dei mole, deixei o cara sozinho, mas rebote, Emil, vambora! Tão seu, rapidinho, rapidinho, pra três! Bate na massa, Rondo, solta, Penny, dá volta, dá volta, dá volta, vai! Robertson, devolve aqui, vem fazer a parede, Laverne, Laverne, a parede passar, Laverne, vai, Laverne! Calma, Laverne, devolve, devolve! Isso, vamos no jump, vamos no jump, ia, caiu, caiu com segurança! Volta, volta, olha o Rondo, não, ah, meu que deu, era meu, era meu, era meu, era meu, era meu, desculpa, treinador! O Ladipo, isso, ah, devolve, ah, tava sozinho, velho! Isso, isso, o Ladipo, isso, o Russell Westbrook, ia falar o Ladipo, mas foi passe do Russell, bela, olha como subiu! Jimmy Butler, Jimmy, não, Pickering, não, 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 deixa ele sozinho, deixa ele sozinho, deixa que a natureza marca! Ah, não, isso, peguei! Bloqueado! Aqui não, neném, meu Deus! Olha esse bloque violentíssimo pra cima do Mirotit, olha isso! Rejeitado! Meu Deus, cara! Olha esse bloque monstruoso! Calma, Russell! Ih, belo! Meu Deus! Russell Westbrook, senhoras e senhores, que passe! Volta a todo mundo, volta a todo mundo, volta a todo mundo! Ai, deixaram o cara sozinho, né? Vem, isso, calma! Vamos no fadeaway, vamos no fadeaway, não, o Ladipo tá sozinho ali, ó, o Ladipo sozinho ali, ó! Pra 3! Vencendo o jogo parcialmente por cima, não, 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 ai, demone! Fui, fui! Opa, é bote, é meu! Errou ali, o Jimmy Butler sozinho praticamente, calma! Calma, vamos trabalhar aqui, o Ladipo, tô vendo, vai! O Ladipo, o Ladipo, o Ladipo na bandeja! Passei aí, por 8! Calma, Jimmy Butler, passei! Uh, uh! Uh! Meu Deus do céu! Olha esse lance pra cima do Jimmy Butler! Não sabe mais o que fazer pra segurar o garoto! Que bola maravilhosa! Meu Deus! Bom, 110 a 100! O time abriu 10 de vantagem ali, o treinador colocou os titulares no banco pra dar aquela descansada e dar moral pra quem vai entrar também. É isso aí, vencemos o jogo, então, dentro de casa, 110 a 100, 24 pontos, 8 rebotes e 9 assistências com 3 blocos também pra ele. Um baita jogo, não, tá vendo que eu não precisei forçar, 24 pontos é uma pontuação aceitável e o time venceu muito bem, certo? Se embora, então, pro segundo jogo do vídeo contra o Memphis Grizzlies, Mike Conley, Tony Allen, Parsons, Randolph e Gasol. É um time que é extremamente forte dentro do garrafão, então a gente vai ter que trabalhar bastante o perímetro, hein? Como prometido, o segundo vídeo ainda vou tentar, galera, adivinhar aqui, arrumar como é que eu vou fazer esses dois vídeos por jogo. Dois jogos por vídeo, na verdade, né? Vambora! Eu tô vendo, vamos morrer, se eu tá sozinho, pra 3, abrindo os trabalhos. Não, 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 eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, calma, cheguei, cheguei, peguei, bloqueado. Aqui não, aqui não. Meu Deus, depois do que ele fez com o Mirotic, ele já começa aqui castigando o Sean DeParsons, mano. Rejeitado lá no alto. Parede. Calma, 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 Russell. Vem, vem, isso, picado. Lola maravilhosa, Russell, devolve. Vamos pra 3. Frato, 3! Que começo de jogo do time. Ai, ai, não. Randolph, deu aro, boa, rebote, boa, Russell, vem, vem, isso. Vamos no contra-ataque, vamos, 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 vamos. Aerostep. Quase que não dá certo, velho, o Gasol parou ali, quase que não dá. Chegou a marcação, chegou a marcação. Excelente, tô me limitando os caras ao perímetro, olha só, eles estão tendo que arremessar de longe. Às vezes cai, mas, boa marcação. Excelente, opa, pirulito roubado, Robertson. Robertson. Uh, foi pra cravada. Excelente primeiro quarto que o time vai fazendo. Muito bom. Conley. Opa, pirulito roubado, hora do show. Show time em Oklahoma. Meu Deus. Bom, é, início aí do segundo quarto, vamos que vamos. Marcação, olha só como é que tá limpo ali o garrafão deles, ó. O time tá limitando muito bem no perímetro, tá limitando muito bem no perímetro. O Ladipo, vou voltar, vou dar aquela volta aqui, vem. Laverne, Laverne, deu o ar, rebote, ofensivo. And one, and one no rebote ofensivo pra abrir 20 pontos de vantagem. Eu falei no começo do jogo, né, cara? O garrafão deles é muito bom, então nós temos que limitar os caras ao perímetro, né? Tá dando certo. Isso, o Ladipo, não trabalhar. Vem comigo aqui, tô sozinho aqui, tô sozinho aqui. Vou pra três. Pra três. Que bola, que bola. Todo mundo, todo mundo, todo mundo marcando, todo mundo, olha o Russell. Olha, ah, deixou no Ladipo com o Gasol, né? Calma, vem vim esse cárter, vem vim esse cárter. Curtinho aqui com o Penny, devolveu, devolveu. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, saindo do drible, saindo do drible. Excelente, excelente, excelente. Olha aqui, a parede. Isso, isso. Não, não, ai, fui pro lado errado, fui pro lado errado, fui pro lado errado, fui pro lado errado. Vamos jumpar. Marcação no cárter. Com o Ladipo longe, deu o ar, hein? Deu o ar, rebote. Boa, Oliver. Ai, Penny. Isso, Penny. Eurostep. Eurostep a lá de Ennis Arden. Que lance. Dei a volta aqui, ó. Calma. Russell. Russell. Westbrook. Russell. Russell. Uh! Uh! Russell Westbrook. Quebrando o tornozelos. Olha o que ele fez com o Tony Allen. Logo com o Tony Allen, first chain out defense. Russell Westbrook quebrou o tornozelo. Meu Deus. Boa. Rebote. M1. Bora, Russell. Eu não vi. Vai, 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 garoto. Tô up. Não, calma, calma, calma. Vou chegar aqui. Vou chegar aí, vou chegar aqui. No fundo aqui. Isso. Calma. Protege. Bora no Ilias. Sova pra três. Que bomba. Não, em um. Conley. Russell. Cola nele, Russell. Cola nele. Olha o gasol. Olha o gasol tentando picker roll. Olha o gasol. Olha o gasol, Adam. Chega. Tá bom, tá bom. Muita calma. Oladipo. Vou chegar aqui na parede, ó. Vem. Bate na massa, Conley. Oladipo. Oladipo. Meu Deus. Falta flagrante. Olha o que ele fez pra cima do menino Oladipo. Zach Randolph. Olha isso, cara. Fez da maldade contra o menino Oladipo. Vem. Vem. Rapidinho, Oladipo. Ah, e Oladipo ainda não manja, né? Ainda não manja dessas pitarias, não de tocar rápido. Pra três. Completamente marcado. Tem que voltar rápido. Tem que voltar rápido. Olha lá. Tony Allen. Tony Allen. Ah, Andy One. Não olhando o tempo de chegar. 100 a 85. O time vai vencendo muito bem. Eu fui pro banco. Fui pro banco. Final de jogo. Vitória excelente. Quero só confirmar o placar. Muito bom. O time jogou bem. 28 pontos. 12 rebotes e 4 assistências. Nada mal, hein? Mais um jogo aí. Bom do garoto. Dando uma olhada aqui rapidinho, então. Na barra, galera. Eu vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado. Olha o Russell Westbrook, cara. Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. 8 pontos. 13 de 3 de 3 e 1 de 7. Não é que ele não tentou. Ele tentou, mas errou tudo. Que coisa horrorosa! Eu espero, sinceramente, que não seja script que esteja deixando o Russell Westbrook jogar assim. Porque tá todo mundo jogando bem. Eu não tô forçando fazendo 40 pontos por jogo, tá ligado? Eu tô fazendo ali no máximo 20, 25 pontos, o que é normal, né? Pra uma estrela de um time. Então eu espero que não seja script no Russell Westbrook. É mesmo? Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários como é que você gostaria que eu fizesse esse vídeo com dois jogos, valeu? Eu vou tentando acertar. O próximo também vai ser assim. Vou ficando por aqui. Valeu. Já vemos no próximo vídeo. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Fui.